Música Muito boa noite, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira. Hoje nós recebemos o Bispo de Mogi das Cuses, Dom Pedro Luiz Stringini, que vai falar sobre espiritualidade, missão pastoral e outros temas da igreja. E você pode mandar a sua pergunta para o endereço que está aparecendo aqui na tela. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado Ana por ter me convidado, que alegria estarmos aqui. Boa noite a você, boa noite Andréia, boa noite Brasil, estamos aqui. Bom, já começo perguntando para o senhor sobre a espiritualidade. Como que ela nos guia nas decisões e nas escolhas que nós tomamos todos os dias em nossas vidas, Dom Pedro? Então, a igreja tem uma missão muito importante na humanidade, exatamente porque a missão da igreja, que muita gente não até reconhece, muita gente vê a igreja como uma ONG, ONG presta serviços, coisa boa. Mas a igreja é mais, e é exatamente o que caracteriza a igreja, é esta dimensão espiritual. Aquilo que São Paulo chama de vida no espírito. E ele faz até uma contraposição entre vida na carne e vida no espírito. Ele fala que a vida da carne é a gente olhar para as coisas visíveis, aquilo que a gente vê, que não é tudo. E a espiritualidade faz ver o invisível, isso diz São Paulo. As obras da carne fazem ver o transitório. A espiritualidade leva a ver o definitivo, o passageiro, que é o da carne, e o eterno, que é a espiritualidade. E nós temos, todo ser humano carrega em si, esta dimensão espiritual. E aí eu apelo de novo para São Paulo, que diz que nós somos corpo, alma e espírito. Essas três dimensões da nossa vida. Corpo, claro, é o nosso corpo, é a nossa carne. E a alma, que é todo o nosso ser. A psique, no grego, é a psique. Corpo é soma, por isso que é somático. É psicosomático, corpo e alma. Mas nós temos também o pneumático, que é o espiritual. Bem, então a igreja tem esta dimensão, que é o que atrai as pessoas também, quando as pessoas vão na liturgia, vão celebrar. O que as pessoas vão buscar, se não, essa sintonia com Deus, que passa, claro, pela sintonia eclesial, pela sintonia com os irmãos. Ou seja, para dizer que é fundamental a vida espiritual, a espiritualidade, na nossa vida, na vida da igreja. Procurar um conforto, uma ajuda, uma acolhida, que as pessoas procuram, como o senhor disse, é que elas vão até na liturgia e procuram entender, ouvir a palavra, através do que está escrito ali. É, eu estava, até dizia outro dia, numa missa que eu celebrei, falando da palavra. A palavra, sim, antes de tudo, traz conforto. O Salmo diz conforto para a alma, mas traz também sabedoria, conhecimento. Conforto, senão o conforto fica entendido como o ilusório, aquilo meio que aliena. Não, cristão não é alienado, vida espiritual não tem nada de alienação. Então, a palavra de Deus, ela traz conforto, sim, mas ela traz também conhecimento, sabedoria. Conhecimento e a sabedoria no sentido mais amplo. E traz também compromisso. Por isso que não é só facilidade, muito pelo contrário, haja vista. Ah, eu falava isso outro dia porque era a missa dos mártires. Então, eu lembrava isso. O que são os mártires? Aqueles que não tiveram só conforto espiritual ou só uma intelectualidade exacerbada no conhecimento das questões filosóficas e teológicas, mas foram aqueles que tiveram um compromisso tal com a fé que deram a vida. Então, vamos dizer conforto, sim, mas também conhecimento e também compromisso. E eu vou chamar para a nossa entrevista a minha amiga jornalista Andréa Bonatelli. Andréa, muito boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Dom Pedro. Um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Frente a Frente ao Vivo para todo o Brasil, você também pode participar. Mande a sua pergunta, www.youtube.com.br Vou fazer uma pergunta, Dom Pedro. Gostaria de saber do senhor, qual o motivo de ter acolhido o padre Robson de Oliveira na diocese de Mogi das Cruzes? Eu pergunto também para ele, perguntei para ele e continuo perguntando no meio de 300 dioceses. Eu fiquei muito honrado, porque no meio de 300 dioceses no Brasil, e ele buscou a diocese de Mogi das Cruzes, ele sabe que eu tenho bastante ligação com os redentoristas, ele foi redentorista. O certo é que eu não imaginava que ele fosse procurar Mogi das Cruzes, e quando ele procurou, conversando, eu vi que não tinha nenhum motivo para não acolhê-lo. Então, nós acolhemos, eu acolhi, a diocese acolheu, foi em agosto do ano passado, já está fazendo quase um ano. Então, claro, nós acolhemos, nós fizemos esse gesto de acolhida, e em contrapartida, ele dá o seu testemunho e o seu serviço lá na diocese de Mogi das Cruzes. Ele tem ido em muitos lugares, porque as paróquias vão chamando, os padres vão chamando, o povo também pede para os padres que chamem, e ele vai passando de paróquia em paróquia, além daquela missa que toda terça-feira ele celebra na paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro de Brascubas, que é transmitida pela Rede Vida. Qual que é a importância desse ato de acolhida, mas também dessa visita pastoral, que ele está realizando, que a diocese promove, que o senhor também muitas vezes realiza, essa ida até os leigos? Bem, a diocese de Mogi das Cruzes conta com 150 padres, cerca de 92 paróquias. Então, cada paróquia tem um padre. E nós temos padres que fazem trabalhos diferentes, como o padre Robson, esse tipo de evangelização, o padre Robson Oliveira, temos outro Robson bem jovem, temos o Monsenhor Robson, que é o nosso... É muito Robson numa diocese, só tem que falar o sobrenome mesmo. Nosso vigário geral. Temos o padre Jônatas, que também está aqui ligado agora à Rede Vida, que toma conta do santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na linha carismática, um outro tipo. E nós temos 22 padres que não estão na diocese, estão em missão. Missão na Amazônia, padre Leandro, lá em Rondônia, Porto Velho, padre Felipe, lá na Bahia, Cruz das Almas, Frei Boaventura, lá na África, Frei Doroteu, lá na África, alguns padres na Espanha, estudando e trabalhando, outros padres em Roma, estudando e trabalhando. Também na diocese de Botucatu, temos dois padres, padre Arley e padre Júnior. Então, o trabalho dos padres, temos padres professores, também na nossa faculdade de filosofia e teologia, temos padres vigários. Quer dizer, o trabalho de um padre também é muito diversificado. A pastoral, a evangelização que faz, o ministério ordenado, ministério sacerdotal, ele traz uma visão muito ampla e um trabalho ampliado também. Que ótimo! Esse trabalho de missão que a diocese realiza, é importante também, qual que eles aprendem lá, que vocês conseguem também levar até os leigos e as comunidades da própria diocese? Porque são experiências diferentes, um na África, outro na Amazônia, são regiões diferentes, dificuldades diferentes, convivências diferentes. Como que isso volta de benefício para a Mogi? O intercâmbio missionário, esse intercâmbio é a riqueza da igreja. É a riqueza da igreja, ou seja, a igreja não é fechada. É o mandado de Cristo. Ide pelo mundo todo, fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo, é a inspiração do Espírito Santo, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, então não é possível não ser missionário. Agora, claro, quando a gente fala para fora, é a missão ad gentes, a missão para fora, mas a missão é de todo mundo. Em primeiro lugar, dos ministros ordenados, sem dúvida nenhuma. A nossa diocese de Mogi das Cruzes também conta com 60 diáconos permanentes. Em geral, as dioceses têm. Passei pela diocese de Franca, encontrei alguns diáconos. Nós, naquele momento, em 2010, cheguei em Franca, reabrimos a escola diaconal. Dom Devair, bispo de Piracicaba, era naquele momento o diretor da escola diaconal. E depois eu fui embora para Mogi, depois de três anos, eles não tinham terminado ainda, mas depois, não demorou, Dom Paulo Beloto ordenou 18 diáconos. Numa vez, era um primeiro grupo que formou e eu me lembro que estava bem no início da formação desse grupo. Então, a igreja toda, todos os cristãos, todas as cristãs, cristãos, homens e mulheres, somos todos missionários. Agora, claro que os ministros ordenados estão para isso. Mas tem como despertar isso nos leigos também, para que eles atuem como missionários. Ah, mas não tem dúvida. Não tem dúvida. Pega, por exemplo, o trabalho com a família, a pastoral familiar, o encontro de casais com Cristo, o ECC, as equipes de Nossa Senhora. São movimentos missionários. Bom, tantos, tantos, tantos movimentos que existem. Domingo passado, em Aparecida, eram 60 mil, 40 mil dentro da Basílica e 20 mil fora da Basílica. Leigos e leigas, famílias, jovens, crianças, do caminho neocatecumenal, que completava 50 anos de presença no Brasil. O que é? É um movimento missionário da igreja. Eles enviam famílias, família inteira, com filhos. Todo mundo. É, pais e filhos. E é um movimento que favorece a abertura à vida. Então, em geral, casais que têm um número grande de filhos, e muitas vezes vão, vai a família toda em missão. Olha que trabalho bonito. Muito bonito. E interessante. E fica por muito tempo, cada caso é um caso. É bom, tem aqueles que ficam a vida inteira, né? Porque aí depois também vão nascendo outros filhos e filhos de filhos, às vezes fica até a vida inteira. Ou então, ou então, ou então retorna. Mas a síntese é essa, né? De que o dinamismo da igreja é exatamente o fato dela ser missionária e de todos serem missionários. Todo aquele que é batizado já é membro da igreja. Uma criança que foi batizada já é membro da igreja. A gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente, muitas vezes, os próprios católicos falam da igreja como se estivessem falando de outra coisa. Ah, por que que a igreja é isso e isso? Faz assim ou não faz assim? A igreja, como se fosse de fora. Não. Por que que nós, igreja, fazemos isso ou deixamos de fazer tal coisa, ou deveríamos fazer isso ou não? Igreja é missionária. Vou chamar a Andréia para a nossa conversa também, porque ela tem mais perguntas. Temos sim. Tem uma pergunta aqui. Nós vamos ouvir uma pergunta que o Ludimar Marques, ele mandou para a gente lá de Tianguá, no Ceará, Dom Pedro. Sou Ludimar Marques, sou da Diocese de Tianguá, no Ceará. Em ano eleitoral, como em 2024, o que o padre deve e o que não deve falar nos sermões, nas missas dominicais? Eu fui entrevistado esses dias e me fizeram essa pergunta. No dia da eleição, um domingo, o senhor vai rezar missa, o que o senhor vai falar? Eu disse, eu vou falar aquilo que o evangelho daquele dia disser. Está escrito ali. É o que estiver escrito lá. Então, é isso que o padre deve falar. Ué, mas o padre não se interessa? A igreja não se interessa pelas questões sociais, pelas questões políticas? Claro que se interessa, mas não é naquele momento e nem naquele lugar. Aí é que está. Não é na hora da missa. Para isso, a gente, para fazer conscientização, trabalho de formação da doutrina social da igreja, isso a gente tem que fazer durante todo o tempo. Tem muita cobrança para que a igreja se exponha, para que a igreja tome um partido, mas depois, quando acontece de uma maneira ou de outra, também tem muita crítica? Claro. Não tem dúvida que tem a cobrança por partes. Sobretudo por quem é candidato, né? Qual candidato? A candidata que não quer que o bispo vá lá no púlpito e fale, é este, é esta. Claro, todo mundo quer. Mas aí é que está. E também a tentação. Não é só o apelo de quem é candidato ou de quem é de fora, mas também a tentação, sim, de falarmos. Mas nós não podemos abusar da prerrogativa que nós temos de ter o microfone na mão e falar aquilo que alguém também gostaria de dizer, mas ele não está com o microfone na mão. Então, a gente tem que se limitar no culto, no culto, sim. Agora, depois tem momentos, tem pastoral para tudo. Falei da pastoral familiar, falei de movimentos missionários. Também temos a pastoral de fé e compromisso social. E se a gente pegar a... Então, isso que eu diria para esse irmão lá de Tianguá, no Ceará. Tianguá, o Ludimar. É, muito obrigado, Ludimar, por sua participação. Dizer que no dia da eleição ou nos domingos anteriores, a gente tem que falar do evangelho. Agora, no dia a dia, uma diocese que se preocupa com tantos aspectos, tem que se preocupar também com isso. Como faz a CNBB? A CNBB tem 12 comissões episcopais, cada comissão com um bispo à frente. A da bíblico-catequética, a das vocações, a das missões, a da liturgia, do ecumenismo, a da cultura, da educação, a da juventude. E essa da sócio-transformadora, a dimensão sócio-transformadora. Eu mesmo, de 2007 a 2011, eu fui presidente desta comissão, que entra as pastorais sociais. Aí que está a nossa incidência política. É trabalhar com as pessoas de rua, trabalhar com o sem-teto, ir nas prisões, a saúde, as campanhas da fraternidade. É atuar onde muitas vezes os governos não conseguem. É, fazer parceria. Fazer parceria. Fazer parceria. E aí, voltando à nossa conversa inicial, e nós sempre com aquela nossa mística do reino de Deus. Ou seja, como é que a política está agindo a ser um sinal do reino de Deus ou não ser. Onde tem injustiça, onde tem violência, onde tem apelo a divisões, a armas, não sei o que, não sei o que. Não pode dizer que o reino de Deus está lá. Mas, para isso, temos a doutrina social da igreja. Então, eu volto de novo para o nosso irmão de Tianguá. Não é no dia da eleição, não é nos dias da eleição, mas é o tempo todo tendo como base, em primeiro lugar, o evangelho. Em segundo lugar, o catecismo da igreja. E em terceiro lugar, o compêndio da doutrina social da igreja. É grossão, por sinal. É isso aí, agora, recado dado. E através desse recado dado, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Falei que era bem rápido o nosso intervalo, já voltamos aqui com o Dom Pedro Luiz Estringhini. Dom Pedro, a pergunta anterior que fechou o bloco foi sobre o envolvimento da igreja com a política. Questões sociais. Questões sociais. Eleição 2024. Não posso deixar de perguntar para o senhor da PL do aborto. Qual que é a posição do senhor, a posição da igreja nessa discussão tão plural, com tantas opiniões, tantos embates? Pois bem, eu não vou entrar em assunto de PL, dessa tal PL, porque a gente não sabe bem com que intenção, com que interesses. Mas aí é que está, a igreja está acima, seja de interesse ideológico de quem diz que é contra, vai saber se é mesmo. Diz que é contra e de interesse ideológico de quem diz que é a favor para defender a mulher, por exemplo. Não, a igreja, de fato, está acima, não no sentido de arrogância, acima no sentido de ter clareza. Para a igreja é claro, claro, a vida inviolável, dignidade do ser humano. Nós falávamos antes do programa, comentávamos de Dom Luciano, que com Dom Múltiplo, são dois bispos aqui, fundadores da Rede Vida. Dom Luciano insistia muito nessa questão da dignidade humana. E a dignidade de uma mulher, ela não conflita com a dignidade do seu filho, embrião que seja no seu ventre. Então, a igreja nunca vai aceitar esse tipo de falácia, vamos dizer, para respeitar e valorizar a mulher e os seus direitos, faz aborto. Não, a igreja tem bem clara essa doutrina de que a vida é inviolável e isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia. Porque a igreja é do evangelho, o evangelho significa boa notícia, o evangelho da vida, a boa notícia da vida. Então, quer dizer, as famílias entenderem. Por isso que, a rigor, a rigor, no Congresso, podia passar o que quisesse, porque passe de um jeito, passe de outro, nós já temos o nosso princípio. Então, e que bom seria se isso passasse para todos os cristãos, para todos os católicos, vamos sempre defender a vida. Ah, mas é uma menina nova. Ué, ela é nova e a criança é mais nova ainda, vai defender os dois, vai cuidar dos dois. Ah, mas é pobre. Ué, e pobre então não vive? Vai cuidar também. Ah, mas ela não queria. Bom, não queria, mas existe. Ah, mas ela tem que ser feliz. Não, mas ela vai ser mais feliz se cuidar e se for ajudada. Mesmo em caso de violência, quando você fala ela não queria. Eu diria até, até mesmo. Porque se resolvesse, mas não resolve, dizer ela não queria, houve até uma violência. Claro que não se pode. Aí sim, tem a lei para punir a violência. Tem a lei para punir a violência, tem a lei e políticas públicas para prevenir também a violência. E políticas públicas para cuidar de uma jovem que engravidou. A família não cuida por isso, por aquilo, não cuida, mas que haja política. Bom, o que quer que seja. Ah, a igreja só fala isso porque fala na teoria e porque os padres não são nem casados. E as freias também não. Por isso que fica falando. Não, não. A igreja tem muitas casas, sim, que cuidam de crianças e muitas casas nesse sentido. Claro, quantos abortos a igreja já evitou com conscientização desta maneira. Muito mais do que eu estou fazendo. Eu estou falando rapidamente, mas com trabalho sistemático de valorização da pessoa, de acolhida da pessoa grávida. Vamos pegar o hospital lá em São Paulo, que foi de Dom Paulo Evaristo, o amparo maternal. Quantas mulheres pobres, solteiras, jovens, no decorrer de todas essas décadas, deram a luz lá nesse hospital. Não é muito melhor salvar a mãe e salvar o filho. Isso é claro para a igreja. Eu vou chamar a Andréia para o nosso bate-papo porque tem perguntas vindas do pessoal de casa, Andréia Bonatelli? Tem sim, Dom Pedro. Antes da pergunta que é de Minas Gerais, eu tenho que transmitir aqui para o senhor o abraço de Toninha Mútilo, que diz aqui que é um prazer vê-lo aqui na Rede Vida. Um abraço fraternal de Toninha Mútilo para o Dom Pedro Stringini, Dom Pedro. E a pergunta é da Ana Maria, ela é da cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Dom Pedro, gostaria de saber como a espiritualidade promove a saúde integral? Olha que pergunta importante. Antes, um abraço para Toninha Mútilo, da região. Episcopal Belém. A Toninha é matriarca do Belém. E é também da Rede Vida, né? Sim. E falar de Dom Luciano, não dá para falar sem falar da Toninha. O quanto que a Toninha ajudou. Eu era padre novo, 40 anos atrás, lá na região Belém. E a Toninha, Dom Luciano nunca teve motorista, não teve carro e motorista. Quem levava, levava. E quem levava sempre o Dom Luciano, buscava no aeroporto, levava para o aeroporto quando tinha que ir para Brasília, levava na periferia, era sempre a Toninha. Ela que guiava. Ela que guiava. Hoje há os que a levam, né, Toninha? Mas naquele tempo ela que levava. Ela tinha um monza. Olha a memória do Dom Pedro, é muito boa. A gente falava, a monja de monza. Um abraço, Toninha. Mas falei da Toninha, qual que é a pergunta mesmo? É a pergunta da Ana Maria. A Ana Maria, ela quer saber, exatamente, ela quer saber como que a espiritualidade pode promover a saúde integral. Então, eu nem saberia responder com profundidade. Tem gente que estuda isso. Mas que há uma relação entre espiritualidade e saúde mental e saúde física também, naquele sentido de que corpo, eu volto para São Paulo, apóstolo, corpo, alma e espírito são um todo. Não dá para separar. Então, sem dúvida que aquilo que é saudável espiritualmente vai contribuir para que haja também uma dimensão saudável na alma, na mente da pessoa e mesmo no corpo. E mesmo de quantas doenças se podem curar com uma espiritualidade aprofundada, com a oração. E por isso que temos também a unção dos enfermos, que é até um sacramento para os enfermos, para a cura do corpo, ao lado da cura da alma, que é a confissão, que é o perdão. Então, tem tudo a ver. Mas eu repito, tem gente que estuda isso com muita profundidade, que vale a pena, sim, a gente se aprofundar nisso. E como se manter firme, Dom Pedro, nessa espiritualidade, nessa fé, diante de tantas dificuldades que a gente tem no dia a dia, diante de tantas coisas como a gente viu que aconteceu no sul, ou a violência que bate em nossa porta. Como manter firme, acreditar, ter a fé, ter a esperança? Como não cair? Pois é, mas a fé exatamente é a certeza das coisas que não se veem, é a experiência já daquilo que é o futuro. Isso também é da Bíblia, está lá na carta aos hebreus. E fé e esperança vêm juntas. Aliás, fé e esperança, caridade. Mas fé e esperança. E São Paulo também diz que a esperança não decepciona. Ou seja, os cristãos, nós temos, graças a Deus, nós cristãos, não estou falando só dos padres, de bispos, não. Todos nós cristãos, você, Andréia, os meninos aqui, todos nós cristãos temos esta semente de Deus no coração e uma semente que é brotada através da igreja, que é germinada através da igreja. Então nós temos, graças a Deus, instrumentos para olhar a vida com outros olhos. As dificuldades podem até abater, mas não tiram a esperança, não tiram a fé e, sobretudo, não tiram a alegria. Cristão, uma característica do cristão é a alegria. E uma comunidade cristã, seja onde for, uma característica da comunidade cristã é sempre da alegria das pessoas se conhecerem, das pessoas que buscam a Deus, buscarem também a solidariedade e a fraternidade entre elas, sem dúvida. Andréia, temos perguntas? Temos sim, Ana Lúcia. Você em casa, lembrando, você em casa pode participar também do Frente a Frente ao vivo. Mande a sua pergunta, www.youtube.com.br, arroba, tvredevida.auvivo. Agora vamos ouvir a pergunta de Nayane Moreira, de Juazeiro do Norte. Meu nome é Nayane Moreira, eu falo da diocese de Crato, no interior do Ceará, e gostaria de perguntar como a igreja deve utilizar a inteligência artificial no trabalho missionário e evangelizador, atendendo as recomendações do Papa Francisco. É uma jovem, né, que está falando e jovem está bem... Jovem, comunicação, internet, tudo alinhado. Comunicação, internet, está tudo alinhado. Aliás, a presença da juventude na igreja, isso é uma riqueza muito grande. E é um desafio da igreja, de fato, não se esquecer dos jovens. Da mesma forma que a igreja não pode se esquecer dos pobres, também não esquecer dos jovens. Dos pobres jovens, vamos dizer, da pobre juventude, como também da pobre natureza, as questões ecológicas. Lá nas questões sociais, entram também as questões ecológicas. No que se refere, aqui a gente pode seguir duas coisas. Uma coisa é a inteligência artificial, outra coisa é o mundo digital. A cultura digital. A cultura digital como um todo. Nessa cultura digital, mais ou menos todos nós estamos envolvidos. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não sei o quê, mas o WhatsApp sim. E o WhatsApp ajuda muito. Ajuda muito, porque o contato fica muito... Foi por aí que a gente entrou em contato. Entrou em contato, estamos aqui... Diminui as distâncias, com certeza. Diminui as distâncias. Mas nós falávamos também, junto com a Andrea antes, o quanto a gente pode também ficar muito acelerado com o mundo digital. Mas já está claro que o mundo digital tem que ser bem utilizado, mas é um recurso importante. Seja na ciência, seja para a vida moderna e seja também para a evangelização, sem dúvida nenhuma. Agora, inteligência artificial, certamente, eu penso que será também. Penso que será também, mas não sei dizer não. Ainda não. Já está muito além um pouquinho. Mas então, para esse gancho da cultura digital, das crianças, dessa evangelização, Então, o senhor acha importante também a igreja aprender a falar essa língua para chamar os jovens, para chamar as crianças na catequese, na crisma? Sem dúvida. As dioceses todas estão se esforçando. Todas as dioceses têm os seus sites. Estão no Instagram. Estão no Instagram. O quanto que a comunicação é facilitada nesse sentido. Isso não temos dúvida. E também não temos dúvida de que a juventude é mais envolvida, tem mais facilidade de lidar com tudo isso do que a minha geração. A gente vai meio que a reboque, aprendendo, resistindo. Eu mesmo vou sendo sempre um pouco o último. Agora, esses dias, o técnico lá falou, nossa, está mais do que na hora de trocar o seu computador. Quantos anos tem? Eu falei, tem uns 15, pelo menos. Está mais do que na hora de trocar. Não dá nem conserto, Dom. É, não dá conserto. Eu querendo que ele consertasse. Não dá nem conserto. As peças já não existem mais. Então, claro, a gente vai, eu sou da geração que vai mais a reboque. E a juventude está bastante integrada. E isso está sendo bom para a evangelização da juventude. E digo a esta jovem que falou conosco que, certamente, a inteligência artificial também será um instrumento. Mas, precisa ser bem utilizado. Hoje, de madrugada, era quatro, quatro e meia da manhã, eu indo para o aeroporto para vir para cá. E a notícia que eu escutava era de uma pane cibernética. Assusta, não assusta? Até assusta. O que é isso? Uma pane cibernética que afetou companhias aéreas que tiveram que parar no mundo inteiro. Bem, que mundo é esse? Vamos aprendendo. Sabe que, às vezes, eu assisto aqueles filmes de inteligência artificial com os robôs que tomam conta do mundo? Tenho meio medo. Dá meio medo. Eu tenho meio medo. Também sou dessa geração ainda que tem um pouco de dificuldade, assim. Eu fico, meu Deus, será? Será que vai acontecer? Dá um pouco de... A gente fica com um pé atrás. Um pé atrás, né? Não pode deixar eles tão inteligentes assim, né? Posso fazer uma pergunta, Dom Pedro? Sim, vou chamar o André para a nossa conversa. Ainda dentro de inteligência artificial, o último encontro da PASCOM, que teve final de semana agora, se falou muito sobre os missionários digitais. Muitas pessoas usando as redes sociais, usando as mídias para essa missão. Há uma preocupação da Igreja do Brasil com isso também, né? Sim, há uma preocupação, porque uma coisa é dizer, a Igreja pode se servir. Uma coisa é dizer, eu como pessoa da Igreja vou utilizar em nome da Igreja, na função que me cabe na Igreja, para falar as coisas da Igreja. Agora, tem que distinguir isso de quem está por conta e falando diferente. E falando contra o Papa, falando contra os bispos, contra a CNBB. Porque é muito amplo, é gigante, todo mundo tem acesso e caiu aqui, viraliza. E muitas vezes você não dá nem conta de falar assim. Não é isso. Então, quem fala de Deus e do catolicismo, eu sou um leigo lá que pego alguém, um influencer, falando de Deus, falando do catolicismo. Aí eu preciso olhar se ele está falando como o Papa fala, como os bispos falam. Porque será que, por mais que haja que se possa criticar alguma coisa que o Papa falou, uma opinião, aquilo que é doutrina, não. Mas aquilo que é uma opinião, a gente pode falar, mas é assim mesmo. Ou de um bispo também, pode. Por mais que se possa criticar uma posição. Mas será que aquele influencer sozinho, ele está mais certo do que o Papa e todos os bispos juntos? Do que o magistério da Igreja? Será que ele consegue ser mais certo do que o magistério? E por isso ele pode dizer, é assim, tem que ser desse jeito, é assim, é o que eu estou falando que vale. Não, aí tem que ter cuidado. A gente sempre tem que checar. Tem que checar. Porque a gente fala no jornalismo, sempre cheque as informações, veja em conteúdos, em veículos que são confiáveis e assim mesmo. Vão na fonte ideal da Igreja. Vai na Diocese, vai na CNBB, vai nas informações do Vaticano. Porque tem muita gente que usa a fé para engajamento. E pode acontecer isso mesmo. E a André tem mais perguntas. Temos sim. Agora quem vai fazer a pergunta para Dom Pedro Stringini, enviou aqui para a gente, foi o Antônio Filho, de Campos, no Rio de Janeiro. Meu nome é Antônio Filho e eu sou da Diocese de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Minha pergunta é a seguinte, como motivar uma Diocese para um trabalho missionário e pastoral em um mundo marcado por conflitos, egoísmo e falta de amizade social? Conflito, egoísmo, falta de amizade social. É por causa disso que precisa de missão, né? Porque a missão vai levar ao Evangelho. O Evangelho é a mensagem do Cristo, as bem-aventuranças, felizes os povos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, os construtores de paz, os misericordiosos. Então é exatamente porque no mundo tem tudo isso, porque no mundo tem guerra, porque no mundo tem polarização, porque no mundo tem violência. É exatamente o quanto mais desafio, o quanto mais, o tanto mais a gente tem que se imbuir do Espírito missionário para levar a mensagem de vida, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. E voltamos nesta sexta-feira com Frente a Frente com o Dom Pedro Luiz Stringini e Andréa Bonatelli já tem pergunta para a gente. Tenho sim. Quem vai fazer a pergunta agora para o Dom Pedro é o José Filho, da Diocese de Patos, na Paraíba. Olá, meu nome é José Filho e eu sou aqui da Diocese de Patos, na Paraíba. E eu tenho um questionamento para fazer para o Dom Pedro. Aqui na Paraíba, nós somos em quatro dioceses, mais a Arquidiocese da Paraíba em João Pessoa. E cada uma com uma realidade diferente. Então, esse é o meu questionamento. Como a igreja trabalha ou pode trabalhar essa questão das igrejas diocesanas e irmãs com cenários tão diferenciados? Essa é a minha pergunta. Um abraço para todo mundo da Rede Vida. Muito obrigado, meu jovem. Um abraço para você também e para toda a Paraíba com essas dioceses todas aí. João Pessoa é a capital e se chama Arquidiocese da Paraíba. Nós temos um padre que é daí, Padre Tiago Fragoso, veio de lá. Mas antes de falar dele, eu não posso deixar de mandar um abraço para a Mogi das Cruzes, a Diocese de Mogi das Cruzes. Somos dez municípios, somos 92 paróquias, mais de 300 capelas, 150 padres, 60 diáconos, as religiosas e depois multidão de leigos e leigas engajados em todos esses movimentos que nós falávamos. E, sobretudo, agora, nesse tempo, preparando a festa da nossa padroeira. Semana que vem, Santana. Santana é padroeira de Mogi, da mesma forma que é padroeira de Botucatu, da mesma forma que é padroeira de Itapeva e de outros lugares pelo Brasil. Até dia 28 de julho tem festa lá, não é isso? É, até dia 28 de julho tem festa. O dia mesmo é dia 26. Então, um abraço para o Cura da Catedral, Monsenhor Dorival, Aparecido de Moraes e todos que estão celebrando a festa de Santana. E o nosso jovem falava, então, das diversidades entre as igrejas. Aí é que está. O jeito de ser pode ser diferente e vai ser. Primeiro, porque começa pelo próprio bispo. Um bispo é diferente do outro. Tem mais novo, tem mais velho. Eu sou dos mais velhos agora, 23 anos. Mas não parece, não precisa estar falando que é dos mais velhos. 23 anos de bispo. Continuindo na caminhada. É, 9 em São Paulo, 3 em Franca e 11 já para 12 em Mogi das Cruzes. Então, começa aqui a diversidade entre os bispos. Diversidade de idade, diversidade de procedência, da própria formação. E também, claro, visão, visão de mundo. Visão de mundo. Então, tudo isso diferencia. E depois a riqueza que são mesmo as expressões na igreja. Na igreja há muitas expressões. E há expressões que podem parecer até contraditórias. Mas aí é que está. Então, a gente ter firme, vou repetir, ter firme que o evangelho e a palavra de Deus é uma só. Que o magistério da igreja, os dogmas da igreja, um só. Os concílios, aquilo que os concílios disseram. E depois, quem é mais, para utilizar termos que são muito utilizados. Quem é mais tradicional, mais conservador. Quem é mais progressista. Quem é considerado mais aberto. Quem é considerado mais fechado. Aí não tem problema que seja assim. E depois, a diversidade dos carismos. Quando eu falava aí dessas 12 comissões da CNBB. Essas 12 comissões episcopais de pastoral. Então, a diversidade pastoral. Comunicação, por exemplo, teve de fato. Andréia citou esse grande congresso, que foi muito importante. Congresso de comunicação. Então, para esse querido jovem lá da Paraíba. Temos que nos acertar nas diferenças. Teve alguém que falou de campos. Pergunta foi outra. Sim. Mas, campos, por exemplo, tem, ao mesmo tempo, tem a diocese. A diocese, igual às outras dioceses. E tem a diocese, agora estou esquecido do nome completo. Pessoal, vamos dizer. Dom Rifan. Que é um estilo diferente. Onde tem a missa tridentina, inclusive. E Dom Rifan participa conosco. Participa conosco nas assembleias. É o que toca sanfona lá na... Animadíssimo. Depois vocês acham direitinho o nome da diocese de Campos, de Dom Rifan. Pode deixar. Andréia, tem mais perguntas? Temos perguntas, sim. Agora, da Paraíba, a gente vai agora para o Espírito Santo. Vamos ouvir a pergunta do Christian. Olá, eu sou o Christian Oliveira, da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. A minha pergunta é, o que os leigos e leigas do Brasil devem esperar de novidade e mudanças objetivas do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco? Muito obrigado. Outro jovem. Outro jovem. A juventude está presente. A juventude está presente. Graças a Deus. A juventude está presente. Haja vista as jornadas da juventude. Inspiração de Papa João Paulo, São João Paulo II. E aquilo deu muito fruto, estamos vendo aí os frutos, colhendo a juventude presente. Bem, o Sínodo sobre sinodalidade. Sinodalidade, comunhão, participação e missão. Quem estiver fazendo já essas três coisas, não vai ter novidade nenhuma. E quem não estiver fazendo isso, vai fazer, pode fazer. Eu não vou dizer quem está fazendo e quem não está fazendo. Porque a gente tanto está como não está, né? Todos nós estamos em alguns aspectos e em outros talvez não. Então, naquilo que a gente já está fazendo, comunhão, participação e missão. Aliás, comunhão é lá dos atos dos apóstolos, né? Como que era a vida dos primeiros cristãos? Eles viviam a comunhão fraterna, fiéis na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, que é a Eucaristia, e na partilha dos bens. Não é possível, entre os cristãos, ter gente que vive na abundância, no esbanjamento, e tantos que vivem na penúria. Então, a comunhão é característica da vida cristã. Jesus rezou para que fôssemos um. E por isso queremos fazer, inclusive, diálogo, até com quem? Com o cristão que não é católico. O ecumenismo também, é uma das comissões, uma daquelas doze, é essa do ecumenismo e diálogo religioso. Então, naquilo que nós já estivermos em comunhão, não precisa fazer mais nada. E do que não estivermos, vamos aprender do síndrome. Participação. Tem gente que não está participando por preguiça, talvez. Tem gente que não está participando, talvez, porque não está tendo espaço. O padre não dá espaço, o bispo não dá espaço. Então, não está participando. E eu também, posso não estar participando em tudo que deveria participar. Então, naquilo que a gente estiver já fazendo, a participação está bem. No que a gente não tiver, o síndrome vai ajudar. E a missão, a mesma coisa. A missão, a mesma coisa. Aquilo que a gente já está fazendo, glória a Deus. Mas quanta coisa que a gente não está fazendo ainda. Regiões muito carentes, em que a gente deveria ir mais lá, perto. Dioceses que tem mais padres, como nós temos, estão procurando mandar. Dioceses que tem mais padres. Que os padres se ofereçam para ir lá na missão. E por falar em missão, claro, as congregações religiosas femininas fazem um grande trabalho. Ah, mas não estão diminuindo as freiras. Tem congregação que está diminuindo, tem congregação que não está. E tem, sobretudo, novas congregações. Eu tenho uma delas, que é a Fraternidade dos Pobres de Jesus. Tem os freis e tem as irmãs. Que, graças a Deus, tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Então, com casas aí, cerca de 100 casas aí pelo mundo afora. A sede delas é lá, em Mogi das Cruzes. Então, é bom ressaltar a missão realizada pelas congregações femininas. Masculinas também, sem dúvida. Muitos são padres, outros são irmãos. Mas as femininas, que ninguém é padre, ninguém é bispo. E, no entanto, são religiosas, são consagradas. E vivem em comunidade e realizam todos esses trabalhos. Seja na educação. Um tempo era mais na educação. Depois passou mais para pastoral. Hoje, mais para missão. Para missão. Andréia, temos mais uma? Temos mais uma pergunta. Antes, Dom Pedro, o senhor estava querendo lembrar. Dom Rifan seria a administração apostólica São João Maria Vianney? Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. É isso mesmo. É uma diocese com um bispo no mesmo território que tem a diocese com o seu bispo. E, claro, estão em comunhão. Estão em comunhão, participam. Dom Rifan participa de tudo. Ou seja, a diversidade na igreja. Então, vamos lá. Agora, a pergunta é de Tamires, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Olá, eu sou a Tamires, da diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Regional Nordeste 3, da CNBB. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é mais difícil? Administrar as questões financeiras da diocese ou cuidar do clero? A Tamires fez uma pergunta complicada para o senhor agora. Outra jovem, né? Outra jovem. Olha a juventude presente. O senhor ficou feliz com a juventude presente. Mas é claro, mas é claro que às vezes falam, ah, cadê os jovens? Os jovens estão mais do que presentes. Antes de responder a pergunta dela, sobretudo, também falei do Papa João Paulo no nível mundial, no nível da nossa conferência, da CNBB, desde o documento 85. Dom Eduardo, que é de Jabuticabal, ele que era o bispo da juventude. Eu era do social, ele era da juventude. Ele encabeçou o documento 85, que fala da evangelização da juventude. E que abriu o leque para aquela diversidade que o nosso jovem falava, daquela diversidade. Jovem das paróquias, jovem da PJ, pastoral da juventude, jovem dos movimentos eclesiais, da renovação, do catecomenato, do GEM, né? Esse fim de semana vai ter a festa GEM, do movimento Focolare, lá em Aparecida. Então, vamos agora à pergunta. O que é mais difícil administrar a administração? O clero ou as finanças? Ou as finanças. Ah, mas vai junto, porque a gente administra a finança de uma diocese com o clero, porque quem que mantém as paróquias? O povo. E quem que mantém a diocese? As paróquias. E quem que é o responsável pela paróquia? Os padres. Os padres. Então, eu vou dizer para a jovem que vai muito junto. E administrar, ao mesmo tempo, é sempre uma dificuldade, sim, porque sempre os recursos são menos do que são necessários. E para que são necessários? Sobretudo para a missão. Se a gente pegar, por exemplo, lá em Mogi, nós temos destinado recurso mais para a periferia. Falei das irmãs da fraternidade. No mês passado, compramos uma casinha para elas. Vivei lá no último bairro mais distante, novo, que é a Vila Piauí, em Ferraz e Vasconcelos. Então, o que eu queria dizer é que, às vezes, não é fácil, porque as demandas são maiores do que são os recursos. Mas assim também é na família. E assim também a rigor é no Estado também. O governo não tem que lutar com a responsabilidade fiscal para não gastar mais do que entra. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que tem que gastar, tem que cuidar dos pobres. Então, a administração tem esse desafio. Mas aí também tem que fazer na comunhão e na participação. Se não fossem as paróquias, a diocese não se mantinha. Falando em diocese, a gente está terminando. O senhor tem festa agora, dia 28 de julho. Mas o senhor falou que tem mais festividades, mais eventos na diocese de Mogi. Deixo o recado do senhor aqui. Convide o seu povo para participar. Bom, tem festa o ano inteiro, mas eu comentava com a Ana que uma festa muito grande em Mogi das Cruzes é a festa do Divino Espírito Santo, que tem o seu momento forte nos dez últimos dias, que correspondem à novena de Pentecostes, mas que é preparada e realizada o ano todo, com diversas programações. Elas duram o ano todo e tem 400 anos, 411 anos esta festa. É quase a idade de Mogi das Cruzes, que tem 463 anos, que tem quase a idade de São Paulo, 470 anos. A de São Paulo, eu nunca esqueço, porque é 400 a mais que eu. Eu tenho 70, São Paulo tem 470. Quando eu faço 71, depois São Paulo faz também. Faz aniversário também. Também, em janeiro. Eu faço em agosto e você faz em janeiro. Então temos esta festa, que é uma grande manifestação, seja da religiosidade do povo, da devoção mesmo ao Divino Espírito Santo, mas também bastante folclórica, elementos folclóricos. E muita participação, no sentido de que aquelas danças mais típicas, chamada Moçambique, Congada, Marujada. Eu sou da terra do folclore, você vem com o que o senhor está falando. Então, participam também. Uma grande quermesse. Claro, a novena, com missas todo dia à noite, uma grande procissão final. Mas, ao mesmo tempo que tem a novena à noite, de manhã, 5 da manhã, 9 dias, 5 da manhã, de alvoradas. Então é a oração, uma grande procissão, uma grande devoção ao Divino Espírito Santo. 9 madrugadas. Maio, normalmente, maio, comecinho de junho, tempo de frio. Esse ano foi menos, esse ano foi bem menos. Mudanças climáticas. Mas, normalmente, muito frio. Então, essa é uma festa muito característica de Mogi das Cruzes. E como característica de toda a diocese, a religiosidade popular. Muita devoção aos santos padroeiros, e muita devoção à Nossa Senhora, e festas populares. É um pouco o que marca, e que sustenta a fé do nosso povo. E que leva o trabalho pastoral que o senhor faz tão divinamente. E eu agradeço o senhor ter vindo até aqui, ter conversado com a gente, ter falado tanto, ter ensinado tanto. Foi um prazer receber o senhor hoje. Foi um prazer também estar com você, estar com a Andréia, estar com os meninos que aí trabalhando, e ter passado o dia aqui. Passado o dia aqui com a gente. O dia aqui na Rede Vida. Celebrou a Santa Missa. Foi uma alegria. Como dizia também aquele outro programa da Rede Vida, foi um prazer conhecer. O Dom Pedro sabe todos os programas da Rede Vida. Dó, ele é figurinha da casa. Muito obrigada, viu, Dom Pedro? Eu e a Toninha. É, a senhora e a Toninha. Um bom retorno para o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço a Andréia, a toda a equipe do estúdio, a todo mundo, a você que ficou com a gente nesta noite de sexta-feira. Até mais. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri